Quando você prepara para engolir um alimento, o seu corpo, ele começa automaticamente a criar um monte de mecanismos de proteção de vias aéreas superiores e de vias aéreas inferiores. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Então, faz tempo que eu não apareço aqui, né? Acho que vocês estavam com saudade. Pelo menos eu espero. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ludmila Tolentino e eu sou fonaudióloga. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre deglutição. Ou melhor, o ato de engolir. Será que existe um jeito certo de engolir? Vem comigo que nós vamos descobrir. Há um tempo atrás, ou melhor, há um tempão atrás, eu fiz um vídeo para vocês que vocês gostaram muito, que falava sobre como mastigar. Mas será que existe também um jeito certo de engolir? Existe. E nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos começar nomeando da forma correta. Engolir é uma palavra que existe no nosso vocabulário normal. Mas o ato de engolir se chama deglutição. Nós vamos chamar agora daqui para frente deglutição. A deglutição é uma função estomatognática que nós falamos. Que é a mesma coisa que a mastigação. A mastigação também é uma função estomatognática. Então, se você ainda não viu o vídeo de mastigação, vai lá, assiste primeiro, depois você volta aqui. Antes de engolir, a gente precisa mastigar, né? Então, aprende lá primeiro, depois você volta para cá. Então, agora nós já aprendemos que o ato de engolir se chama deglutição. Flama, existe um jeito certo de engolir? Sim. Por quê? Sabe quando você está lá comendo aquele arroz com farinha, aquela paçoca, e de repente você dá aquela engasgada? E aí você fala assim, depois de quase morrer de tanto tossir, você entrou no buraco errado. Será que realmente entrou no buraco errado? Entrou no buraco errado. Vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do nosso corpo? Nós temos dois canais dentro de nós, vamos dizer assim, tá? O esôfago e a nossa traqueia. Quando a gente fala que entrou no buraco errado, realmente entrou no buraco errado. Por quê? O nosso mecanismo de proteção das vias aéreas inferiores não funcionaram da forma como deveriam no ato de engolir. O correto é, quando nós engolimos ou deglutimos, o alimento tem que descer única e exclusivamente pelo esôfago. Desceu pelo esôfago, vai cair lá no nosso estômago. Quando a gente engasga, o que acontece? Partículas desse alimento ou pouco desse líquido, ele desce pela nossa traqueia. E é aí que acontece o engasgo. O engasgo nada mais é do que um mecanismo de defesa do nosso organismo para liberar aquele alimento, aquele líquido que entrou no buraco errado. Então, vamos lá. Vamos recapitular essa história aí de deglutição. Lembra lá da mastigação? Fez a incisão correta do alimento. Dentes incisivos. Triturou o alimento, um lado para o outro, de um lado para o outro. Viu que esse bolo alimentar está perfeito? Já está bem triturado? Virou aquela massinha? O que o seu corpo automaticamente vai fazer? Ele vai, ó... A sua língua vai virar uma conchinha e vai fazer esse movimento. Jogar para trás. Como se fosse uma ondinha. Quando você prepara para engolir um alimento, o seu corpo, ele começa automaticamente a criar um monte de mecanismos de proteção. De vias aéreas superiores e de vias aéreas inferiores. Lúdia, o que são vias aéreas? São todos os locais por onde você respira, por onde passa o ar. O que protege as suas vias aéreas superiores? Que é a sua nasofaringe. O finalzinho ali da sua faringe. Que fica lá no finalzinho do céu da boca. E que é por onde sobe o ar para ir para onde? Para o nosso nariz. Palato mole. O seu palato mole vai fazer esse movimento. Sabe o sininho que a gente fala quando abre a boca que tem o famoso sininho? É ali. Ele vai, ó... Levantar. Ele é assim. Ele vai subir. Para quê? Para que esse alimento não passe para o seu nariz. E ele não escape pelo seu nariz. Então, o primeiro mecanismo de defesa é fazer ali a conchinha com a língua e jogar o bolo alimentar para trás. Quando joga o bolo alimentar para trás, o seu palato mole sobe. Isso é automático, tá? Subiu o palato mole. O que vai acontecer? Você vai precisar descer esse bolo alimentar. Quando você desce, aí vem a história do buraco errado. Tem esôfago e traqueia. Nós não queremos de forma alguma que esse alimento caia na traqueia. Porque se cair na traqueia, vem a famosa aspiração do alimento, tá? Esse alimento, ele pode ficar parado na sua traqueia. E com o seu mecanismo de defesa, que é a tosse, você expirir. Mas você pode aspirar. Aspirar é quando esse alimento cai na sua via aérea inferior, seus pulmões, tá? Então, o que o seu corpo, sabiamente, vai fazer? Está aqui a nossa traqueia. Ó, buraquinho. Vai vir o nosso mecanismo de defesa e vai tampar esse buraquinho. Nós temos como se fosse uma tampinha, tá? Que vai cobrir a sua via aérea inferior. Ela vai fazer exatamente esse movimento. Fez esse movimento, o bolo alimentar vai vir e vai descer por aqui. Pelo seu esôfago. Isso só é possível graças a essa tampinha. Essa tampinha é chamada de epiglote, tá? Então, é um movimento científico da famosa tampinha que fecha ali a nossa traqueia, tá? O que que acontece? Quando nós engasgamos, a epiglote, ou então, o nosso palato mole, não funciona muito bem. Por alguma razão, tá? Algo acontece com o nosso organismo que a gente não consegue controlar ali e acaba tendo a passagem do alimento pela traqueia. O que que acontece? Essa tampinha pode não fechar. Vou chamar de tampinha, tá, gente? Não vou ficar falando epiglote, epiglote. Porque talvez não fique tão compreensível. A gente não tem uma imagem aqui pra mostrar pra vocês. Então, não funcionou muito bem, deixou ali um espacinho, esse alimento cai ali e aí vai o resquício de alimento. Quando esse alimento parou ali, o seu corpo, novamente, de forma perfeita, vai tentar expelir aquele alimento. Com o quê? Posse. Por isso que a gente sempre fala, se você engasgou, não importa onde você esteja, tussa. Você precisa tossir, precisa. Pra expelir esse alimento. Precisa tossir. Tosse, 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 até você sentir que aquele alimento saiu. A tosse é um mecanismo de defesa, tá? Do seu corpo. Vou dar um exemplo pra vocês do que que pode acontecer que faz com que esse mecanismo ali não funcione. A nossa tampinha, né, epiglote, ela fica aberta sempre que nós respiramos. Sempre. Então, quando nós falamos, porque pra falar, nós precisamos soltar o ar. Por exemplo, faça um teste aí. Ah, você solta ar, tá? Então, pra produzir a voz, produzir sons, você precisa soltar o ar. Então, tampinha aberta. Por isso que a gente fala muito, pai e mãe também falavam muito isso quando nós éramos crianças. Menino, não fala enquanto come. Menino, fecha a boca. Por quê? Se você tá comendo e falando ao mesmo tempo, ó. Então, às vezes você tá ali com a boca super cheia, tá prestes a engolir e aí você fala alguma coisa. Seu mecanismo pode não funcionar muito bem. E aí que acontecem os engasgos, tá? Então, existe jeito correto de engolir? Existe. Não fala enquanto você tá mastigando, tá? Prestar atenção se o bolo alimentar está bem triturado. Precisa mastigar muito bem. Se você não mastiga muito bem, o que que acontece? Você vai engolir pedaços muito grandes ou que não são tão bem triturados. Por quê? Se você mastiga muito bem, esse bolo alimentar ele vai virar realmente um bolo, uma massa ali. Virou essa massinha e aí junto com a saliva vai ficar molhado aquele bolo alimentar. É mais fácil pra descer pelo esôfago. Agora, se você não tritura bem esse alimento, ele vai descer mais seco e com pedaços. E aí o perigo, que é onde ele entra na via respiratória. Outra coisa importante. No processo de deglutição, ele não para quando você engoliu ali o alimento. Ele não para aqui. Ele tem que descer. Para descer, nós temos ali os movimentos do esôfago. Esse alimento, para ele descer, ele precisa de ajuda. E mais uma vez, o nosso organismo sabiamente faz ali movimentos para levar esse bolo alimentar até o nosso estômago. Então, jeito certo de engolir, tritura bem esse alimento, tá? Seja certo de que ele está bem triturado. Volta lá no vídeo de mastigação, assiste, aprende a mastigar direitinho. Não fala enquanto você estiver deglutindo. E se você observar que você tem muito refluxo, queimação após se alimentar com frequência, tosse após se alimentar com frequência também, procure uma avaliação de um fono audiólogo, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos vemos na próxima. Um beijo, pessoal!